Eu queria muito te fazer uma pergunta assim, a gente tá falando de dublagem de anime, dublagem de filme e dublagem dos games. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar, né? Como é que é isso pra você? É difícil? É diferente? Eu sei que é um pouco, é bem diferente de uma dublagem de um filme. Que jogo que tu fez, Guilherme? Que eu não sei. Injustice? Isso. Ah, é verdade, óbvio. Multiversos? Multiversos. O Superman. Sim. Inclusive eu tô com multiversos lá pra jogar. Esse é bom. Eu fiz também uma coisinha, acho que do Buzz Lightyear. Fiz... O que mais? Tu fez algum que tu não era um personagem que você já dublava antes, tu lembra? Ah, eu fiz Jurassic World. Eu fiz um com um cara que cuida do parque. É só em off. Ah, agora você vai ter que pegar um dinossauro e parar, né? Ah, aquele do parque temático? Acho que é. Eu faço o personagem que vai te orientando. Que tu vai construir no parque. O negócio do game, assim, porque a gente tá acostumado com a imagem, né? De ver a expressão facial do ator. E o game é só em off. Então você tem aquelas falas. E às vezes são um monte de falas que você tem que ler uma atrás da outra. E às vezes você pode perguntar pro diretor, vem cá, o que ele quis dizer com essa frase aqui? O diretor, não faço a menor ideia. Aqui é bem difícil. É, porque são só as frases. Vamos pra cá, vem pra cá. E às vezes você pode cair na parte automática, entendeu? Então você fala, vem pra cá, vamos lá. Aí acaba ficando falso, entendeu? Então assim, quando eu faço o game, eu procuro, eu tento fazer o mais natural possível. E tento entender o que tá acontecendo. Às vezes aparece no Excel, assim, dizendo o que o personagem tá fazendo. O personagem tá fazendo isso, isso, assado, não sei o que, com outro. Está respondendo o outro que ameaçou ele com o pé de cabra. Eu falei, ah, tá bom. Ajuda, né? Ajuda, entendeu? Não é o melhor dos mundos, né? Porque a dublagem americana, a voz original americana, às vezes também fica meio quadradinha. Hey, come on, guys. Let's get out of here. Hey, vamos lá, cara. É porque eu imagino que eles passam, nesse caso, pelo mesmo problema que vocês, né? É que eles são a voz original. Mas até pra fazer a voz original, ele deve passar por um processo parecido com o teu. É. Talvez. Por isso que o game é mais chatinho nessa parte. É legal ver o trabalho finalizado e tudo, mas nada vai substituir o cinema, né? Você ver o personagem, ver as cenas, a edição e você fazer um Denzel Washington, fazer o game é mais complicadinho por conta disso, né? Entendo. Mas tu gosta de jogo? Eu, assim, o que eu gosto de jogar? É, você gosta de jogar? Mais ou menos, tipo, adorei Silent Hill 4. Tá. Adoro esse tipo de jogo. Mas eu queria perguntar se você jogou o God of War. Ah, eu joguei pouquinho. Sim, mas tem um God of War 2018, acabou de sair a continuação dele, que é um Kratos mais velho, num outro reino, e ele tem um filho. Quem faz a voz do Kratos aqui é o Ricardo Juarez. E, caralho, ficou inacreditável. Muito bom. Muito bom. Então, assim, nesse caso, é um jogo um pouco diferente, que é um jogo meio cinematográfico. Sabe? Eu não sei como é que chega pra fazer. E é muito esquisito, porque, mesmo assim, é... Garoto. Dá pra sentir que, em todos os dubladores aqui, tem uma... Vocês estão numa relevância muito alta perante ao resto do mundo. Como assim? Não querendo desmerecer a dublagem fora do Brasil, entendeu? É, não, não, não. Porque o que que acontece? Eu joguei todos os God of War. Aham. E o 3, eu fiz questão de jogar com a dublagem português de Portugal. Escroto pra caralho. Cara, eu ria tanto. É, mas pra nós é engraçado, porque a gente acha engraçado mesmo, né? Não, não, não. É ruim. É ruim. É. Porque era tipo, assim, o Kratos falando... Solta a rapariga, Zeus! Você não vê o Kratos fazendo isso, entendeu? É, mas o português fala assim, porra. Não, calma aí. Solta a rapariga, Zeus! Era assim. Tu tá dizendo que a voz não encaixa com o personagem. Tu olha pra ele e imagina que ele tem aquela voz. Era a voz que não encaixava. Eu acho que ali tava esquisito. Eu não sei se é porque pro brasileiro é, pô... Você já viu o Vegeta dublado em português de Portugal? Já, também. O Jean, vê se tu encontra um trechinho do Vegeta. Mas assim, eu já vi outras dublagens e, cara, não se compara. Pô, tu sabe o que é o Vegeta, né? Eu não conheço muito o Dragon Ball. É aquele cara ali, ó. Ele é um príncipe saiyajin puto. Ele tá sempre puto. Ele tá sempre puto. Ele nunca tá de bem com a vida. Ele não tá de bem com a vida. Não é ele. Ele tá sempre puto. Mas no caso... É um cara amarrado e querendo dar porrada em alguém. Aí tu vai ver o português dublando. No caso da dublagem de outros países, os caras não tem... Não conseguem fazer o lip-sync, mano. Achou? Não tem lip-sync. Ele já tá rindo. É porque não é o Vegeta, sabe? O que dizes? Pensas que não podes vencer? E pra eles é sério isso. É, então... Creio eu que seja sério. Ó, as pessoas em Portugal não tão gostando, não. Não, teve uma treta. Eu acho que foi do Peter, do Ei Nerd. É, é verdade. Eu acho que foi ele que arrumou uma treta com o dublador do Vegeta, cara. Então, mas eu queria muito saber se... No caso do God of War, eu não gostei. A gente ficava rindo muito. Mas, de repente, é a nossa interpretação com o português de Portugal. Entendeu? Do mesmo jeito que se duvidar, eles têm com a gente. Então... Eles devem achar a gente engraçado. Eu acho que não, porque a nossa cultura chega pra eles muito mais do que a cultura deles. Eles estão acostumados. Eles estão acostumados, é verdade. É, bastante. Mas, assim, uma das coisas que me irrita muito na dublagem é a dublagem e não tomar cuidado com o lip-sync. Aí, meu amigo, fica esquisito. Entendeu? Eles tomam bastante... Por exemplo, aqui, no Brasil, se criou a cultura de, se não encaixar... Estende o diálogo, mas encaixa. A gente corta. A gente tenta o máximo possível pra adaptar até B, V. Entendeu? Quando o cara fala um B, um V, a gente tenta botar... Bem marcado, né? É, marcado. Às vezes é complicado. Tipo, assim, um Superman. Quando ele fala assim... Você sabe o que significa o S no meu peito? Esperança. Só que ele fala... Hope. Aí, acho que a supervisora falou assim... Puxa, Hope pra esperança. Eu falei, eu posso botar assim, ó. Esperança tá na minha roupa. Eu brinco muito isso. O pessoal da Disney falou assim... Caramba! Nossa, nem passou pela minha cabeça isso. Vocês são criativos mesmo. Jedi Knight. Olha a boca, ó. Jedi Knight. Falei... Aí tinha um supervisor. Ele não tá mais na Disney. Era um moço do México, né? Ele falou... Jedi Knight. Jedi Knight. Não é o sincro. Jedi Knight. Cavaleiro Jedi. Não combina, não encaixa. Jedi Knight. Eu falei, eu posso botar... Já vamos, Drummond. Posso botar Jedi da Knight. Eu falei, olha, tem certas coisas que não dá pra mudar, né? Não tem jeito. Estrela de la muerte. Death Star. Eu falei, olha, estrela morte. Não dá. Tem certas coisas que não tem como. Então a gente... Não é... Assim, arte é você enganar. Cinema, você tá enganando a outra pessoa, né? Quer dizer... Não precisa ser exatamente igual, né? Tu já fez aquelas dublagens de Discovery Channel? Já. É a dublagem pastelão. É a voiceover? É. Ah, que fica o som original. Sabe por que existe isso? Porque não tá no ME. Eu já tinha falado do ME, né? Música e efeito. Porque são... Sei lá, o cara tá lá visitando tumbas na Inglaterra. Não foi separado o áudio do barulho da roupa dele, ele mexendo. Tá tudo ali, entendeu? Então não dá pra separar. Então como não dá pra separar, você tem que botar o áudio original um pouquinho baixinho e você vai por cima. Estou aqui no túmulo do Drácula e vejo uma... E por que a voz é sempre impostadona nesses casos? Porque o dublador é ruim. Não, eu acho que é a verba. É baratinho, não é? Fazer essa dublagem. Não, não é isso não. É porque é o seguinte, ô Igor, é porque não pode botar muita emoção, senão fica... Você tá fora dos cinco. Você tem que começar um pouquinho, depois terminar um pouquinho antes. Então você tem que fazer uma coisa meio... Aí o cara... Hey! Over here! Você não pode falar... Hey! Aqui! E fora dos cinco. Aí você fala... Hey! Aqui! Então é meio que você tá traduzindo e botando um pouquinho só de emoção. É uma técnica, né? E aí você tá traduzindo e botando um pouquinho só de emoção.